Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 13, desculpa, 16 do 8 de 2024. E aí, Cassiano? 16 do 8 de 2024. Como sempre, a organização, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, certo? Só clicar ali que ajuda a entender como é que ela funciona. O link para a lojinha do canal também. Lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal. A gente teve compra recente de operação de posição na Cogna. Está lá aberto e a gente sempre tem aquilo ali para tudo quanto é a operação feita. Eu começo com um disclaimer, que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, está um volume fraco. Acontecimentos, a gente tem um quadro novo aí pelo Short e Reels. O Reels no Instagram e o Short no canal, que é o quadro ativo, se chamando a atenção. Está onde eu comento ali os ativos que merecem algum nível de comentário. Vale lembrar e deixar bem claro aqui que aquilo ali não são os ativos descontados. Ontem vieram me questionar, mas você esqueceu de um ativo, outro ativo. Ou então, não vai dar para fazer todo dia porque não tem sempre ativo dando mole e descontado. Não é esse o ponto. Ontem, por exemplo, teve um comentário sobre a Zemp, que estava atingindo um preço que poderia vir a estimular a injeção de capital pelo bônus de subscrição para aumento de capital privado. Aquilo ali não tem nada a ver com o preço estar em X ou Y. Aquilo ali é uma questão relevante com relação à operação que vale a pena pontuar. Então, bom deixar claro. A gente tem o Movimentos da Semana, que eu falo dos ativos mais descontados do portfólio. O Ativos que Chamam Atenção é exatamente isso. São ativos que chamam atenção. Não quer dizer ativos para comprar. Não quer dizer... Ontem, por exemplo, tinha a ordem no ativo que não foi comentado ali. Que possivelmente fecha a operação hoje. Vocês devem ver divulgado aí. Mas, assim, aquilo ali não quer dizer ativos que eu vou comprar agora. Aquilo ali quer dizer ativos que chamam atenção. A gente teve uma queda muito agressiva ontem na Pets, mas, assim, antes da queda agressiva eu já estava. Não estava aumentando a posição na Pets naquele momento por causa do preço que eu tinha pago, que já era muito mais abaixo. Então, assim, reforçando. Ativos que chamam atenção é só isso. São ativos que chamam atenção. É para dar um pouco mais de informação durante o dia de vocês, certo? É para que vocês possam saber ali o que eu estou vendo que está acontecendo no mercado. Não significa... Esses são os que eu estou focado para comprar ou para aumentar a posição. Ambipar fazendo o movimento de Sales Back. Basicamente, ele vendendo toda a linha amarela e veículos de grande porte. Reduzindo a alavancagem com isso, pela grana que vai receber. E aí, fechando automaticamente com as duas operações que estão na contraparte. Um contrato de aluguel para substituir aqueles veículos que eles precisam na operação. Então, basicamente, ele troca pouca coisa. Algumas das linhas amarelas vão ser substituídas por zero quilômetro. Mas, basicamente, troca pouca coisa. A grande questão que faz diferença é o quê? Eu tiro, deixando de ser patrimônio, eu tiro aquele peso que eu tinha afetando o resultado líquido como depreciação. E esse peso passa a fazer um peso ali no despesa operacional, certo? Porque eu estou agora locando todos os equipamentos que antes eu tinha. Então, eu deixo de ter a depreciação afetando o resultado líquido e passo a ter despesa operacional de leasing operacional afetando o resultado operacional. Isso deve causar algum nível de pressão nas margens. Não estou dizendo que é negativo ou positivo, só estou dizendo que deve alterar ali. Estejam preparados porque deve alterar a dinâmica da qualidade operacional. Você deve ter uma liberação de lucro, mesmo sendo um efeito não caixa de depreciação, porque você tinha muito mais depreciação para o uso que você estava fazendo do equipamento, certo? Se não me engano, deprecia em cinco anos, alguma coisa assim. Então, deprecia muito rápido versus um leasing operacional que tende a ser um custo mais baixo versus a depreciação. Então, só deixando claro que a gente deve ter uma mudança na dinâmica da operação ali. Lula cogitando antecipar a indicação do presidente do Banco Central e, possivelmente, já todas as outras próximas indicações. Isso eu vejo como positivo, dá previsibilidade de para onde estamos indo e acaba com aquele negócio de... Você consegue espizinhar e analisar e olhar criticamente para todos os indicados e para o presidente do Banco Central e ouvir a opinião deles antes de chegar muito em cima da hora e justamente gerar toda aquela especulação de não, vou matar, vai ser a Venezuela e vamos lá, esse tipo de besterol. Estados Unidos com subida acima do esperado em vendas do varejo e uma queda acima do esperado em produção industrial. Isso daqui é mais um indicativo de que não tem qualquer tipo de recessão acontecendo lá ou engatilhada lá ou com qualquer sinal desse tipo de besteira que continuam repetindo. E aí você pode me falar assim, ah, Cassino, mas ó, ficou páreo ali, né? Porque vendas de varejo aumentou acima do esperado, produção industrial caiu abaixo do esperado. Seria esse o caso, não fosse a economia americana, dois terços do consumo privado. Então o que acontece pelo consumidor tem 200 vezes mais relevância do que acontece pelo lado da indústria, certo? O PIB americano é composto, 67 ponto alguma coisa por cento, por consumo privado. O que interessa para mim é o consumidor. A indústria é um pedaço, não vou dizer negligenciável, mas é um pedaço bem menos relevante dessa história como um todo. Só para deixar claro, isso é algo importante saber. E a gente teve agora a divulgação da fusão Pets e Cobase. Pets vira uma subsidiária para Cobase. Isso não quer dizer nada antes que Neguinho saia falando, ah, não, tá vendo? Ela vai perder porque ela ficou embaixo de organização societária pelo tamanho das operações, quer dizer zero. A nova operação que passa a ser Cobase com Pets como subsidiária vai emitir, distribuir novas ações. Eu tenho a substituição das ações antigas por novas ações da nova operação. Na proporção de 52,6% para os acionistas da Pets, o restante 47,4% se não me engano, para os acionistas da Cobase. Junto disso a gente tem 400 milhões de reais que vão ser pagos, como informado anteriormente, aos acionistas da Pets. Não à empresa da Pets, a gente, a acionista da Pets. Isso daí pago através de distribuição de dividendos de 130 milhões pré-fechamento da operação, nesse ínterim de estruturação. E os restantes 270 milhões, que eu imagino que seja a matemática, para os 400, pagos no fechamento da operação. Então a gente ainda vai receber mais uma raquetada de grana pela nossa presença ilustre ali na fusão com a operação. Mais informações devem ser divulgadas nesse conference call de hoje, né? Imagino que eles devem ter atrasado, eles divulgaram o resultado na quarta. Imagino que eles devem ter atrasado o call para a sexta, justamente para poder fazer junto da divulgação. A análise da operação sai no final de semana. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Casos Bahia, Açaí, Melni, Cogna, Azul, Minerva, Moble, Apetz, Multi, Nelgrid, Serena, Edux e Zemp. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia. Mais tarde tem Compondo a Tese, tá? E aí até, se vocês quiserem comentar aqui, eu devo começar a fazer o movimento esta semana, na sexta-feira, tá? E até estou pensando em postar, deixar para postar no domingo, porque daí fica o negócio mais próximo ali, chegando no final de semana. Se alguém tiver algum comentário com relação a isso, ah, é melhor postar antes, é melhor postar depois. Eu acho que encavala demais muita informação na sexta-feira. Eu acho melhor gravar hoje e deixar para o domingo. Mas, por favor, informem aí se vocês tiverem algum interesse em opinar. Valeu, galera. Beijão!